A rinite faz tampar meus ouvidos? Renato, o que está acontecendo? A rinite alérgica faz o ouvido ficar tampado? Então, meus amigos, esse vai ser o tema do vídeo da semana. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato Ponte, eu sou médico otorrino e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E se você gostar desse vídeo e quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar as notificações. Então, meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a relação entre a rinite e o ouvido tampado. A rinite, tanto alérgica como a não alérgica, pode causar aquela sensação de ouvido abafado, ouvido tampado? Então, pessoal, pode sim. Sim, é uma causa comum de plenitude auricular, ou seja, aquela sensação de ouvido tapado, certo? Sim, Renato, mas como é que acontece? Como é que ocorre esse mecanismo de ouvido tapado e a rinite? Então, meus amigos, a gente deve entender que há uma comunicação entre o nariz e o ouvido. Lá no final do nariz, indo para o ouvido. Essa comunicação é chamada de tuba auditiva, certo? E aí, o que é que acontece? Para que serve essa tuba auditiva? Ela serve para jogar ar dentro do ouvido. Para equalizar a pressão do ouvido com a pressão do ambiente, certo? Já percebeu, por exemplo, quando você viaja de avião e dá aquela sensação de abafado no ouvido, ou tanto na subida como na descida? Aquilo ali, pessoal, um dos motivos é porque a tuba não deve estar funcionando corretamente, e aí o ouvido não equaliza a pressão e causa aquela sensação de abafado. Mesma coisa acontece na rinite. Quando o paciente tem uma rinite e que ela não está controlada, ou até mesmo em uma crise, essa tuba auditiva pode não funcionar, ou seja, ela pode não abrir. Consequentemente, não joga o ar para o ouvido e a pressão do ouvido fica diferente do ambiente, causando o quê? Aquela sensação de ouvido tapado. E aí, qual é normalmente a primeira coisa que o paciente faz? Mexer nos ouvidos, querendo mexer aqui fora, pensando que é uma cera, que é alguma infecção, que é líquido, enfim, e nada, e isso não vai resolver, costuma não resolver. E aí o paciente chega aqui, geralmente no meu consultório, e fala assim, Ah Renato, acho que eu estou com uma rolha de cera no ouvido, acho que eu estou com secreção no ouvido. Quando a gente vai ver no ouvido, não tem mais nada, não tem nada de cera, nada de secreção. E o que foi que ocorreu? Foi uma disfunção da tuba auditiva, ou seja, uma alteração nesse caminhozinho do nariz para o ouvido. E aí, qual é o tratamento, pessoal? A gente tem que tratar o nariz para melhorar o ouvido, ou seja, tratar a rinite, controlar a rinite, através de medicações, tanto medicações nasais, como medicações orais, certo? E aí, varia muito o tempo de melhora de cada paciente, a depender do estágio da crise, da situação, da classificação da rinite desse paciente. Então, pessoal, essa é uma causa importante de ouvido tampado. Muitas pessoas só pensam que o ouvido tapado é através de cera ou de uma otite, por exemplo, externa. Mas não, o nariz pode ser sim o culpado, e aliás, é um dos principais culpados de sensação de ouvido tapado. Então, por exemplo, se você tem isso recorrentemente, ouvido tapa, destapa, tapa, destapa, pode ser a sua rinite que esteja sendo a causa dessa plenitude auricular. Tá certo, pessoal? De qualquer forma, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre as principais causas de ouvido tapado. Eu vou deixar aqui no link, tá? Para você acessar aí, se quiser assistir. Tá certo? Então é isso. Esse foi mais um vídeo da semana. Se você gostou, compartilhe com amigos, compartilhe com familiares. E não esqueça de deixar os comentários abaixo. Tá joia, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau!